3ª ... completamente errado ... não é verdade ... a cara dela é ótima ... 2ª ... é verdade ... 2ª ... ela fica repetindo ... ela fica ficando fonte com grande coisa ... é muito difícil, Lloyd ... bem, Loro ... 3ª ... ela acertou as bases que é para ficar repetindo para elogiarem ela ... terrível ... a Anne é muito doida ... eu não entendo nada ... essa cama aí com ... está ótima, eles se olhando ... se peguem ... se peguem, bora ... testem a cama ... seria uma boa, hein ... olham para a cama, olha lá, eles se olharam ... eles estão pensando, vamos testar ... é ... testem essa cama ... um paqueiro ... um paqueiro ... aquela mesma cena do episódio 3, eu acho ... muito boa ... ... esqueci ... ... quebrando que ele estava mexendo na cozinha ... ele não acreditando ... acho que a cara dele estava ótima ... esse é o seu plano brilhante de justificativa ... ... eu esqueci ... que tinha esquecido ... a gente deu uma outra desculpa em cima da desculpa ... quebrou de novo ... ... achando inacreditável ... a resposta ... ... ... talvez ele não acreditando também ... enquanto está engolindo ... ... quando a irmã está envolvida toda a lógica desse homem ... vai para o ralo ... 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 Ah, muito bom.